Música Passando aqui em Currais Novos De Natal até aqui 176 km Atenção, bombarde Atenção, bombarde O carro vem até fazendo uma média boa aqui de 12.7 km Tranquila a BR, tá boa Só de uma ressalva de Santa Cruz até Currais Novos Tem um trechinho de emenda Atenção, bombarde Atenção, bombarde Mas não tem buraco Agora aqui em Currais Novos Eu vou pegar Para o Acarim Até uma recomendação Aí do Jânio Que é aqui de Natal Ele falou que é melhor ir para o Acarim Do que ir para a Gua Nova Atenção 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 Bombarde Atenção Bombarde Atenção Bombarde Atenção Atenção Bombarde Atenção Bombarde Bombarde Atenção Atenção Bombarde Atenção Bombarde Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti